E foi a noite inteira assim, ela é grudada em mim O Parra, uma ceboa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Foi a noite inteira assim, ela é grudada em mim O Parra, uma ceboa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, dançar, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Que hoje eu tô desejando E o PQQ, ela me ressondeu E era dançar, forró, beijando E foi a noite inteira assim, ela é grudada em mim O Parra, uma ceboa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto E é dançar, forró, beijando Puxa, Rony, ela é dançar